Por pouco, o final de noite de três jovens de Campo Mourão não acabou em uma tragédia. O SEAT foi acionado por volta das 4 horas da madrugada de domingo, onde na avenida José Verchon, no Jardim Francisco Ferreira Albuquerque, o condutor deste veículo Corsa perdeu o controle do carro, rodopiou na pista, capotou e ainda bateu contra uma árvore. Os moradores ouviram um barulho muito forte e saíram de casa para ver o que tinha acontecido. A árvore evitou que o veículo batesse contra esta residência. O choque foi tão forte que o carro quase se partiu ao meio. A parte da frente do veículo ficou toda retorcida. Pedaços da árvore e partes do carro ficaram espalhados pela pista. No chão, as marcas da violência no trânsito. O corpo de bombeiros foi acionado. As vítimas receberam atendimentos, mas ninguém saiu gravemente ferido. Todos foram transportados até a central hospitalar. No princípio, a informação é que a gente tem um carro, a boca apotando, né? Nas mediações, ali próximo à Associação dos Agrônomos, na Josai Erchon. O que a gente atendeu foram duas vítimas, três vítimas, é melhor. Havia quatro jovens dentro do veículo. Um deles, uma delas, no caso, não quis, recusou o atendimento. E outros três foram trazidos pela ambulância do corpo de bombeiros. Um de 29 anos, condutor. Havia as principais lesões dele, escoriações, membros superiores, e contusão no abdômen e na face. O outro condutor do veículo que estava no banco dianteiro, o Murilo Figueiredo Gó, de 21 anos. E a outra vítima que foi atendida também por nós, Juliana Crispina Afonso, 22 anos. Também teve escoriações no crânio, contusão no tórax, e membros superiores direitos. Uma testemunha que não quis se identificar e mora há 20 anos naquela rua, disse que os motoristas não respeitam a sinalização. Eles não vivem a alta velocidade. Eles não respeitam, apesar que não tem placa, a gente já solicitou quebra-molas, e até agora nada. E você está vendo o que aconteceu aí, né? Se fosse de dia, e se tivesse criança, até mesmo pedestre, alguma coisa, né?